Oi, tudo bem? Nesse vídeo quero trocar umas ideias contigo. Eu vou iniciar esse monólogo, que vídeo é um monólogo, uma conversa com você fazendo algumas perguntas. Aliás, uma pergunta, ou um questionamento, uma colocação. Se você viesse à minha casa, ou eu fosse à sua casa, para trocarmos ideias, tomar um tereré, um chimarrão, qual o tempo que você teria de disponibilidade para a gente conversar? Um, cinco minutos, dez, meia hora? Essa mesma disponibilidade é importante nesse novo sistema de comunicação que nós temos através dos áudios, dos vídeos, que aumentou muito o uso do vídeo por causa da pandemia. E é uma forma que a gente tem para conversar com os amigos, com as amigas. Da mesma forma que é um monólogo da minha parte, pode fazer o teu vídeo e mandar para mim. E às vezes eu falo assim, eu não tenho tempo de assistir o vídeo, mas eu tenho tempo de ouvir. Coloca ali do lado, continua fazendo meus apazeres, fazendo meu almoço, trabalhando e ouvindo o vídeo. De vez em quando, dando uma olhadinha. Então, esse tempo é muito importante para a gente desenvolver, fortalecer esses laços de amizade. Num tempo que, mais do que nunca, por essa pandemia, tem mudado algumas coisas no nosso meio de viver. Eu gosto de gravar vídeos onde eu estou, bem simples, com barulho de cachorro, de papagaio, arara. Nós estamos aqui, passarinhos, estamos aqui no Pantanal, agosto, setembro, tempo de acasalamento das araras. Então, elas fazem bastante barulho, bem bacana. Principalmente quando está 5, 6 e elas começam a fazer a coisa, ou tentar fazer a coisa, coisando a coisa bem coisada. Porque elas gostam de coisar a coisa, né? Época do acasalamento. Às vezes a gente, como humano, esquece de coisar a coisa. Mas tudo bem. Então, é muito importante isso, né? Essa conversa. Dentro desse tempo, eu sempre digo assim, que eu gosto de tirar um tempo pessoal meu, de meditação, de reflexão. E quando eu coloco vídeos, ele é público, ele não é direcionado a ninguém. Lógico, como dizia meu pai, se o chapéu serve, a carapuça serve, tudo bem. Mas não é com essa intenção. Se inscreva, se você está inscrito, compartilhe. E acione ali o sininho. Porque toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeiro nome. Hoje pela manhã, eu estava lendo a Bíblia. E eu tenho a Bíblia como um manual de instruções de vida. Não como religiosidade, mas como manual comportamental. Tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, tem ali. E eu estava lendo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O livro de Hebreus, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, o São Paulo que escreveu, outros eruditos da teologia dizem que não. Mas não importa, o importante é estar na Bíblia e falar o meu coração. E nessa nova versão internacional, achei muito interessante, porque há uma conexão com o que está acontecendo hoje. E me disseram assim, mas professor, essa nova pandemia, essa pandemia, o convide 19, convide 20, convide 21, convide 22. Se eu não convido, ele vem, o coronal, o coronil, o coronelso. Então aí vai mudar as pessoas, as pessoas vão mudar, vão entender, vão se amar mais, vão se respeitar. Não, 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 não. Discordo. Porque caráter não se muda dessa forma. Aliás, como diz Salomão, ensina o menino o caminho que deve andar, que mesmo depois de velho ele não se desvia. Então caráter é coisa que vem de berço. E hoje a gente não está valorizando família. Então caráter não se muda assim. Caráter muda-se quando eu quero e quando eu permito que Deus mude. Ah, Deus vai te mudar. Não, Deus respeita meu livre-arbítrio. Me desculpe, me prove o contrário. Deus não muda ninguém, a menos que você permita. Ele não invade privacidade. Ele te deu, a você e a mim, o livre-arbítrio. Ele te direciona, ele te mostra agora. Ele não vai pegar você pelo pescoço. Tanto é verdade que na Bíblia existe mais de 8 mil palavras dizendo assim, se você quiser, se você vier, se você fizer, ele não manda, faça. Bom, da mesma forma, olha o que o escritor de Hebreus escreve com muita ênfase. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois vai enfrentar o juízo. Mais uma vez. Da mesma forma, vírgula, como o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso enfrentar o juízo. E quando ele diz uma só vez, quebra alguns pensamentos religiosos sobre reencarnação e esse tipo de coisa. Eu não vou nem entrar nisso aí, mas eu sou Bíblia. Eu gosto, amo Bíblia. E por que isso, professor? Porque eu venho gravando, falando sobre desapego, falando sobre valorizar pessoas. E hoje a gente valoriza coisas, desvaloriza pessoas. Nós damos mais valor, ênfase e prioridade ao que se tem, não ao que se é. E eu sempre digo, se alguém me ama, gosta de mim, pelo que eu tenho, eu estou ferrado. Para não falar outro termo, né? Estou complicado. Porque eu não tenho bens materiais. Agora, se alguém gosta de mim, me quer bem, pelo que eu sou, aí muda a história. Muda a história da carroxinha. Aí o gato muda até de cor. Porque a gente tem que priorizar nas pessoas, não é o que elas têm, mas o que elas são. Não importa a cor, religião, não importa nada. O importante é o que eu tenho, o que você tem. E isso é amizade. Indiferente das diferenças que possamos ter em qualquer área política, religiosa, esportiva. O mais importante disso aí é valorizar o que a pessoa é e respeitar. Concordar? Eu posso até não concordar. Mas eu vou respeitar. E baseado nessa ideia, né? Eu recebi um texto esses dias e já li, muita gente já leu, ouviu, sobre quando a gente morre. E você lembra que aqui no início, quando o escritor de Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e ninguém vai ficar pra semente, ninguém vai ficar pra semente, mais anos, menos anos, a gente morre. Sim, normal. Mas o que acontece? Ah, aí que é o comentário. A gente morre e fica tudo aí. A gente morre e fica tudo aí. Sabe aqueles planos que você fez a longo prazo? As tarefas da casa que você programou fazer, que você faz todo dia, todo dia, todo dia. Deixa de passear, deixa de viver, deixa de curtir família, deixa de viver. Por causa das tarefas da casa. Escravos, escravas da casa. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar. Você vai morrer? Vai ficar. Aquela casa que brilha, que dá pra fazer, pra esse espelho, vai ficar. E vai ficar espelho sujo. Ninguém vai limpar pra você. Dívidas, as dívidas de banco, as dívidas de pessoas, vai ficar. Eu vou morrer e vai ficar. Sabe aquele sacrifício que a gente faz pra comprar um carro novo, que às vezes a gente nem poderia, mas pra ter status. Que hoje o negócio é você, como diz até uma palavra hoje, você tem que se expor. Mostrar que tem o status. As pessoas parecem que têm medo que as pessoas não gostam da gente porque a gente não tem. Então as pessoas hoje querem ter. Então compra um carro, parcela, auto, paga juros, passa necessidade pra pagar o carro, mas pra sair na cidade, ó. Ó o cara, né? Eu vou lembrar a palavra que a gente diz, é ostentação, né? Então hoje, hoje, é uma carência tão grande de afetividade. E eu vou dizer uma coisa pra você. E eu te provo. Ostentação é carência. A pessoa é tão carente que ela tem que ostentar pra que as pessoas prestem atenção nela. Quando a gente morre, olha que coisa engraçada. Nem as comidas de geladeira a gente vai guardar. Não. E se não tiver ninguém, vai apodrecer, vai perder. Tudo apodrece. Ah, as roupas. Aquelas roupas chiques de marca. O Hugo não sei das quantas. Carmen Stephen não sei das quantas. Que você pagou 500, 600 na bolsa. Que você comprou uma camiseta de 200. Nada errado. Mas vai ficar. Vai apodrecer. Vai ficar no varal. A gente morre. Tá lá a Bíblia dizendo que a gente vai morrer. Você acha que você vai ficar de modelito? Se dissolve tudo. E toda a importância que eu tinha, que você tinha, ela vai desaparecer. Interessante que quando a gente morre a vida continua. Ou você acha que a hora que eu morrer, você morrer, o mundo vai parar por causa de mim e você. Não. E aí o que acontece? A vida continua. As pessoas superam e vão seguir as suas vidas, suas rotinas normalmente. E é interessante que a gente morre e todos os problemas, grandes ou pequenos, que achávamos que tinham que transformar e resolver, vão continuar existindo. Sabe por quê? Porque os problemas a gente cria e estão dentro de nós. As coisas, elas têm uma energia que colocamos nela. E acabam influenciando para o que nós permitimos. Engraçado, né? Eu vou morrer, você vai morrer. O mundo vai continuar caótico, problemático, com problemas políticos, com esquerda, direita, talibãs e... Ah, falar em talibãs? Uhum. É, tá precisando de gente lá no Talibã, fala pra eles parar de bater nas mulheres de lá, tá? Tem uns machão aqui que gosta de bater em mulher, vai lá pro Talibã, vai. Vai lá ensinar o Talibã a respeitar a mulher. Sem comentário. A gente morre e o mundo continua caótico, problemático. Como... Ih, morreu, morreu. A minha ausência não vai fazer a menor diferença. Na verdade, é duro, mas não faz. A gente faz diferença enquanto nós estamos aqui. Agora, uma coisa é interessante. Nós somos pequenos, mas nós somos muito prepotentes, orgulhosos, se achando. Sabe aquele cara que nunca teve nada? Um dia compra uma bicicleta, já sai. O cara que nunca teve nada compra um carro, se acha a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E nós esquecemos que a morte anda a nossa espreita. Quem tá me acompanhando aí nos últimos 60 dias sabe de um acidente doméstico que eu estou aqui vivo porque eu creio que Deus tem alguma coisa muito especial na minha vida. Foi um livramento. Ah, você não tava sabendo? Veja lá alguns vídeos que tá no meu canal. Eu conto a história. A gente morre. Pois é, né? Pois é. Como diria o meu amigo Charles, pois é, pois é, pois é. É bem assim, né? Puh, piscou, morreu. Quantas pessoas morreram em questão de segundo, num acidente, num infarto. E aí, quando a gente morre, começam a acontecer algumas coisas que a gente não para pra pensar. Pelo amor de Deus, pare. Pare pra pensar. Talvez, se a gente parar pra pensar um pouquinho mais, a gente vai mudar a nossa forma de viver e se relacionar com as pessoas. É assim, piscou, morreu. É assim, piscou, morreu. Sabe esse... A melzinha, essa linda cachorrinha que a gente tem aqui. Aquele cachorro que você pagou mil e quinhentos, dois mil. Eu já vi gente pagar quatro, cinco mil reais por um cachorro. E às vezes não tem dinheiro pra dar coisas pro filho. Olha, eu não vou entrar nesse texto, nesse tema. Mas eu já vi pessoas pagarem quatro, cinco mil reais por um cachorro e deixar de dar as coisas pros filhos. Inversão de valores. Esse cachorro aí que você pagou três, quatro mil vai ser... Vai ser doado e ele vai ter um novo dono. Nem vai lembrar que você existiu. E os viúvos? Mais dia, menos dia. Se casa novamente. Tem uma nova vida. Fazem sexo com amor. Perguntaram assim, professor, o senhor faz amor? Falei, não, não sei fazer. Até que eu queria saber como é que faz amor. Eu aprendi que se faz sexo com amor. Outro assunto. Esses viúvos andam de mãos dadas. Vão ao cinema. A gente morre. A gente morre. E somos substituídos naquele cargo tão importante na empresa. Eu estou há 23 anos como diretor de recursos humanos no Instituto Agape Brasil. Você acha que o dia que morrer vai acabar o Agape? Não, vamos pôr outra pessoa. Mais bonita, mais inteligente. Bem melhor que eu. Eu sou insubstituível? Não, eu sou indispensável. Mas eu não sou insubstituível. É isso que a gente diz. A gente acha que nós somos indispensáveis. Mas aí, arrogamos, bebê, bebê, bobobó. Não, não. Sabe aquelas coisas que a gente nem sequer emprestava pra ninguém? Vão ser jogada fora. Vão ser doada. Eu vou comentar depois sobre isso aí. Eu vivi uma experiência. Tinha as melhores coisas dentro de casa, mas não usava porque não podia estragar. Um dia caiu do armário e quebrou tudo. Sabe o que é interessante? Escute, olhe pra mim um pouquinho. A gente menos espera. A gente morre. Ah, professor. Que assunto chato? Não, realidade. O problema é que a gente quer viver numa bolha de inverdades. Um mundo de falsidade, de fantasia. Que não é ilha da fantasia, não. Que é Brasil. Aliás. Quem é que espera morrer? Hã? Quem é que espera morrer? A gente não quer. Mas vai. Se a gente esperar... Olha... Deixa eu me ajeitar aqui. Se a gente... Esperasse... E soubesse a hora da morte... A gente iria viver melhor. Como eu gravei um vídeo ontem... Quando eu falo do Titãs, do Epitáfio, né? Devia ter vivido melhor. Sofrido menos. Amado mais. Se eu soubesse a hora... Da minha morte... Talvez hoje eu colocasse a minha melhor roupa. Fizesse coisas que eu nunca fiz. Talvez eu fizesse um sexo gostoso com muito amor. Não deixaria pra amanhã. Sabe aquela sobremesa... Que a mamãe briga... Ó... Só come depois do almoço. Mamãe... Eu vou morrer. Quero comer antes. Se eu soubesse a hora da morte... Com certeza eu iria esperar menos das pessoas. Cobrar menos das pessoas. Uma coisa que... É interessante. Se a gente soubesse... Esperasse pela morte... A gente com certeza iria perdoar muito mais. Perdoar muito mais. Ir mais. Brincar mais. Levar a vida. Com responsabilidade. Uma coisa é responsabilidade. Mas com bom humor. Rindo. Se alegrando. Se alegrando com as pessoas. Alegrando as pessoas também. Se eu esperasse pela morte. Se eu soubesse a hora da morte. Talvez hoje à tarde eu sairia pra passear. Iria ali na padaria comer... Tomar um café passado no saco. Com um pãozinho de queijo. E ainda na volta compraria um sonho. E se eu chegasse naquela padaria. E não tivesse o sonho. Procuraria meu sonho na outra padaria. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Eu quisesse aproveitar melhor o meu tempo. Se eu soubesse que eu iria morrer... Pra que dinheiro? Pra quê? Pra ficar... Como diz meu pai, não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Olha... Sinceridade. Quem sabe... Se a gente soubesse... E entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas banais. A gente se magoa por qualquer coisa. A gente se entristece por qualquer coisa. A gente vira... Tromba de elefante quando uma pessoa olha torto pra você. Você não faz aquilo que você quer. Se eu soubesse... A hora da minha morte... Eu iria ouvir muito mais música. Eu iria dançar mesmo sem saber. Tropeçando. Até com o cabo da vassoura. Ah, não tem com quem? Vai com o cabo da vassoura. Eu vou dançar. Eu vou é ser feliz. O tempo passa. O tempo voa. O tempo passa. O tempo voa. E a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. Ainda bem que eu não canto, né? Sabe? Pensando aqui, se eu soubesse o meu momento... Eu mudaria muito as minhas atitudes. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu nasci... Eu comecei uma viagem com destino à minha morte. Cada dia... Eu estou um dia mais perto da minha morte. Ah, eu não gosto desse assunto. Tudo bem. Então não desligue. Mas aqui você está ouvindo verdades. E com certeza... Se parar para refletir, vai mudar de vida. Vai mudar de atitudes. E é engraçado, né? Que a gente nasceu e está correndo em direção à morte. E tem pessoas que vivem com pressa, pressa, pressa. Não tem tempo para nada. Come correndo. Não dá tempo de abraçar a esposa, o esposo, os filhos. Não dá tempo para nada. E corre, 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 corre. Salomão disse... Há tempo para todas as coisas. Sabe? Eu quero entender e lembrar que cada dia... Pela manhã é um dia menos na minha vida. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Com respeito, com responsabilidade, com carinho. Não é de formas aleatórias. Não. As pessoas vão dizer... Ah, professor. Não. É a coisa dentro do parâmetro do caráter do ser humano. Cada segundo que passa é um segundo a menos. A pergunta eu não vou fazer para você. Vou fazer para mim. Fala aí. O que eu estou fazendo com o pouco? Tempo que passa. Eu já estou com 68. Meu pai morreu com 84. Minha mãe com 87. Eu perguntava para minha mãe. Cadê aquela cumara? Morreu. E aquele moço? Cortou a fila, morreu antes de mim. Você me dizia que os jovens hoje, com essa vida maluca, de drogas, não todos, né? Correrias, loucuras e acabam cortando a fila dos velhos, né? Falar em velho, eu quero gravar um vídeo, mas vou fazer uma pergunta para você. Sabe a diferença de uma pessoa velha e de uma pessoa idosa? Você acha que é igual? Para encerrar esse vídeo, em respeito ao meu falecido pai, Eu acredito, eu sempre falo. Eu tive um pai que não sabia ler e escrever. Ele aprendeu a desenhar a letra F. Era a assinatura dele. Um homem que não era inteligente, mas era muito sábio. Quero fazer uma homenagem a ele nesse vídeo. Minha mãe, eu sempre brinco, né? Minha mãe me dizia, ah, você vai ser um homem ou bonito, ou rico, ou inteligente. Um dia eu perguntei, mãe, eu vou ser rico, vou ser bonito, ou inteligente? Ela falou, você é muito inteligente. Minha mãe me ensinou, ela era uma rainha. Ela me ensinou a respeitar as pessoas. Eu sempre digo que tratar a mulher como princesa para homem que foi criado por uma rainha. Minha mãe era uma rainha. Terceiro ano primário, uma das maiores empresárias da cidade que a gente morava. Olha lá pro caramba. Não fica aqui minha homenagem também a minha mãe. Mas eu lembro que meu pai faleceu, acho que 13 anos. 12 pra 13 anos. E uns 10 anos antes, sabe aqueles almoços que reúne família? Meu pai, minha mãe, eu, minhas duas filhas, meu filho, os netos, os mais velhos, né? Aqueles almoços de domingo. Interessante, eu comentei esses dias. Que chega um momento que morre alguém da família e parece que a família, ela se dispersa. E a morte do meu pai dispersou muito minha família. E sempre foi o referencial. Embora a mãe tenha um referencial, mas o referencial do pai. A imagem do pai, a postura do pai faz a família agregar. E eu lembro que, e eu falo que, talvez a maior lição que meu pai poderia dar a mim, como filho, ao meu filho, que é o neto dele, e a família. Nós tínhamos acabado de almoçar e ele falou assim, olha, eu quero dar um recado pro Alair e pro Júnior, que é meu filho, Alair Júnior. Eu cito o nome aqui, não tem problema. Aí todo mundo, o pai era meio quietão, falou, eu quero pedir uma coisa pra vocês dois. O dia que eu morrer, minha mãe falou, e já vem com esse papo de morte. Não, calma. Eu quero pedir uma, não é um favor, eu quero pedir algo a vocês dois. Quando a gente foi para o cemitério, o cemitério da Saudade, lá em Apucarana, e isso alguns amigos que assistirem esse vídeo vão poder confirmar o que aconteceu. E ele, até o jazigo da família, né, ele disse assim, quando descerem o caixão ali na porta do cemitério, lá lá no meu cemitério da Saudade, onde ele está hoje repousando. Que colocarem o meu caixão em cima daqueles suportes. Eu quero pedir duas coisas a vocês. Primeiro, que um de vocês, do lado esquerdo e do outro do lado direito, peguem na alça do caixão. As outras quatro, pessoas. Mas aqui eu faço questão. Segunda coisa que eu quero pedir a vocês dois. Antes de levantarem o caixão, olhem para trás. Olhem para trás e vejam se no meu funeral está vindo carro, casa, apartamento, coisas, talão de cheque. O que está vindo? Ok? Passou. E ele sempre dizia, caixão não tem gaveta. Passa, né? O tempo passa, o tempo voa. Ele pedia outra coisa sempre a Deus, que ele queria morrer no mesmo dia, que ele não queria sofrer na morte e que ele não queria que as pessoas sofressem. Então ele sempre disse, eu quero morrer no dia, sem enterrar no dia, porque a pior coisa para a família é a madrugada. Guardando um corpo que não vai fugir para lugar nenhum. E Deus concedeu as duas coisas. Ele morreu cinco horas da manhã e cinco horas da tarde ele foi enterrado. E foi um ataque fulminante. Dizem os médicos, meu pai não sofreu. Passaram esses anos. No dia da morte dele, eu estava em Assis. Aqui vai um abraço para a missionária Nelly e para o João. O João da Nelly. Eu estava pernoitando na casa deles e recebi um cinco horas da manhã, um telefone no meu filho que meu pai tinha falecido. Fui para lá. E aconteceram algumas coisas interessantes. Na capela mortuária tinha mais pessoas em outras capelas chorando e a gente ali estava agradecendo a Deus, sabendo que ele tinha cumprido o seu papel. E quando a gente chegou ali no cemitério, que o pessoal da funerária colocou o suporte, e colocou o caixão, eu lembrei do que ele pediu. E o Júnior também. E a gente se direcionou. E eu peguei no lado, ele pegou no outro, e a gente ficou aguardando. E assim, uma coisa, um aprendizado, né? Eu olho para o Júnior, ele olha para mim, a gente não fala nada, as lágrimas descem, né? Uma emoção. A Bíblia diz, no quarto mandamento, honra pai e mãe. Sabe por que honrar teu pai e tua mãe? Porque é o único mandamento que Deus dá promessa de bênção. E hoje, os nossos filhos, nossos netos, eles não mais respeitam os pais. e eu falo que eles têm alto preço a pagar. E eu olhei para ele, ele olhou lágrimas e a gente viu. Eu parei a olhar assim, eu não vi casa, carro, dinheiro, bens materiais do meu pai. Mas eu vi muita gente, muita gente. Meu pai ficou casado 57 anos, morou 65 anos em Apucarano, tanto que minha mãe recebeu depois um diploma, um certificado, né? Que exige de família pioneira de Apucarano. O pai é um pioneiro. E aí veio a minha memória, que às vezes a gente corre demais e fica tudo para trás. Aí, foi lá para... onde ele foi enterrado. Ali aconteceram outras coisas também que marcaram. E por que eu estou compartilhando isso com você? dor no coração porque a saudade... Mas uma lição que eu aprendi de lá para cá. Eu já era bem desapegadão. Tanto que as pessoas dizem, ah, eu não ligo, eu não... Não, eu não preciso de muito para ser feliz. Eu preciso do suficiente. Eu vejo hoje amigos meus se matarem por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. Eu tenho um casal de amigos, são irmãos. E... A mãe deixou alguns poucos bens por causa desses bens, por causa de inventário, por causa de coisa, não se falam mais. Sabe? E eu falo assim, meu Deus, eu tenho tanto. Eu tenho tanto, eu tenho tanto. Eu tenho vida. Eu estou vivo. Cara, meu amigo, meu amigo, você que está aí, você está vivo, você está me assistindo. Tem maior coisa. Olha quantas, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil em um ano e meio. Essa maldita Covid. Eu perdi muitos amigos. Eu comentei ontem que o mês de março para mim foi muito complicado. eu abri o meu Facebook e parecia... página de obituário. Eu perdi tantos amigos, parentes. Perdi muita gente. Só eu sei a dor que eu senti e sinto. E aí, mais do que eu nunca, eu vou dizer obrigado, Deus, eu estou vivo, estou com saúde, estou me cuidando, estou respeitando o protocolo, continuo vivendo, viajando, trabalhando, ajudando, sendo ajudado. Mas, por favor, larga dessa correria de quero coisa, quero coisa, e vai ficar, você não vai levar no teu caixão, não cabe para as coisas. Mas cabe o amor das pessoas, cabe o carinho das pessoas, cabe o respeito das pessoas que elas têm por mim, por você. Aí eu fico vendo nas casas coisas, coisas, coisas que nunca você não vai usar. Ninguém vai usar. E o dia que você morrer, na hora que saiu o teu caixão, encosta o caminhão para levar para o lixo. Eu espero que me perdoe. Então, desabafo. E às vezes as pessoas, por causa dessas porcarias, desse muito querer, do status, de poder se ostentar, deixam de ser felizes, deixam de viver a vida, caem doente. Ah, professor, sei, não sou irresponsável. Eu preciso de dinheiro para me manter, para ter as coisas, para ter um bom plano de saúde. Tudo bem, mas até hoje tem coisa que a gente nunca vai usar. me perdoa, me perdoa, meu querido, me perdoa, minha querida. Eu desabafo o teu amigo. Essa noite, essa madrugada, eu estava orando e Deus tocou muito forte o meu coração. Sabe, eu quero ver as pessoas felizes, eu quero ver as pessoas de bem. Para com essas mesquinharias, com essas brigas por causa de coisas. Ai, principalmente nesses inventários aí que eu vejo cada coisa aqui. Quero desejar a você um excelente sábado, que você possa refletir nesse meu desabafo e depoimento, tá? Sabe que eu gosto de brincar, eu gosto disso, de levar coisa de boa. levo, né? Mas eu sou humano. Eu disse esses dias para diversas pessoas. Eu sou duas. Como? Sim, sou duas pessoas. Sou o professor Lavaí, sou o homem público, o homem do Face, do WhatsApp, do Telegram, estou tentando ser do Instagram, do YouTube. O homem que conversa com todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu gosto dos amigos, gosto das amigas. Às vezes, isso as pessoas entendem até por um outro lado, eu brinquei esse dia, eu gravei sobre todo amor platônico, as pessoas acham, não, amizade, amizade. Eu peço que as pessoas não misturem com o professor Lavaí, amizade com amor platônico, esse tipo de coisa. Não, não, amizade, para mim vale a tua amizade. Esse é o professor Lavaí público. Mas eu tenho o Lavaí Luiz de Oliveira, pai, sou pai, sou filho, sou neto, sou avô, choro, dou muita risada, sofro, tenho problemas. Ah, como eu tenho. Eu sempre digo que se eu contasse meus problemas com o carroceiro, até o cavalo ia chorar. E aí está ainda para chorar. Então não mistura, sabe? Eu falo assim, que as pessoas não misturem as coisas. esse Lavaí mais da intimidade são poucas pessoas que conhecem. São realmente aquelas pessoas que você tem um relacionamento presencial, que te conhece, conhece tua família, conhece tua vida, conhece teu caráter. E mais uma vez, quando eu gravo um vídeo, eu não gravo para a pessoa A, B ou C. É geral, é público. Mas eu senti, na verdade, a minha conversa era só sobre a gente morre e as coisas ficam. Só que eu sempre digo assim, eu não me programo, não. Eu deixo Deus trabalhar e à medida que eu estava gravando, Deus vai pôr as palavras no meu coração. Lembre-se, eu sou grato a Deus pela vida, mas eu sou grato a Deus pela tua amizade. Ainda que você não entenda. Sou sim. Ah, professor, você me conhece há dois dias, virtualmente. Não tem problema. Posso te conhecer há 50 anos presencialmente. Amizade, ela é diferente. Que bom dia, muito obrigado. Daqui a pouco vou fazer almoço, perguntaram, o que você gosta? Eu falei, eu sou busólogo, amo, né, viajar de ônibus, sou masterchef, não faço profissionalmente, nunca fiz nem quero, é para os amigos, gosto de cozinhar. Estou aprendendo a fazer um curso hoje de farmacêutico homeopático, com os produtos naturais, massagista, sou motorista, sou professor que está parado o ágape, eu sou uma pessoa normal. Que ronca, hein? Perguntar não é por isso que você parou, não, não. Uma ronca é difícil, né? Obrigado, ó. Sabe? Hoje a gente valoriza esse abraço, né? Obrigado. Ah, não vai me assistir, mas vai me ouvir. Compartilha, vai lá, se inscreve, põe o sininho, fala gostei, like, dá um like, gostei, não, não gostei, você é chato, pode escrever, não tem problema, não. Só que escreve que eu sou chato, mas com respeito. Um abraço. Hã? Não, não, é verdade, também agradeço a tua amizade. Como? Não. É só marcar. Agenda lá que eu vou cozinhar. Uhum. Suquiaki, yakisoba, frango xadrez, sobar, eu gosto. Ah, eu tenho um canal, né? Um grupo, Saúde e Receita. Tem gente que saiu de lá, tem tanta receita boa, e vou toda semana postar coisa boa. Vai lá, pô. Fica lá, fica quietinho. Ah, um comentário. Esse grupo, Saúde e Receita, não pesa, porque não tem vídeo. Você pode lá ficar quietinho. Você só vai saber a hora que eu publico alguma coisa, tá bom? Você saiu? Não, volta, volta, volta. Hum? Ah, tá. Um abraço. Desliga? Ah, é eu que tenho que desligar?